Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal, hoje 17 de junho e saiu novo estrutural EX no Yu-Gi-Oh! Duel Links, o estrutural de Gaia da Fist Night, que é o Rise of a Gaia E basicamente é um estrutural que não vem só o estrutural, também vem aí skill nova para ser utilizada aí com esta deck Já vou fazer aqui um review rápido, já sabem, deixem aí o gosto, inscrevam-se aí no canal, partilhem aí e deixem as vossas opiniões nos comentários ou lá no Discord Mas basicamente, Gaia aqui é um arquétipo do Yu-Gi, um dos arquétipos secundários, por assim dizer, do Yu-Gi E como os últimos decks que foram assim adicionados, assim, mais por alto ao jogo Bufados, por assim dizer, Synchronous teve aí a sua skill, Ressonators teve a sua skill E agora, também temos aqui esta nova skill para ser utilizada com este deck, que será o The Dragon Knight's Pet O caminho do Cavaleiro Dragão, acho que é assim E todos os Yu-Gis têm acesso a esta skill, seja o Yami Yu-Gi, seja o Yu-Gi do Dual Monsters ou o Yu-Gi do Dark Side of Dimensions E a missão para desbloquear a skill, basicamente é só jogar 20 monstros guerreiros Invocar 20 monstros guerreiros com cada uma das personagens, basicamente, para desbloquear a skill, bastante fácil Mas a skill diz aqui, voltamos uma carta da nossa mão para o nosso deck E colocamos uma Galloping Gaia do deck no campo Basicamente, o Galloping Gaia é uma field spell, uma magia de campo que vem aí no deck, já vamos ver Depois de utilizarmos esta skill, só podemos invocar especialmente os seguintes monstros até ao fim do turno Ok, até ao fim do próximo turno E ele diz aqui, monstros fusão que tenham Gaia The First Knight como material Monstros Gaia The First Knight Monstros Black Luster Soldiers Ou dragões de nível 5 Ou seja, tudo à volta do que é o Gaia Os Black Luster Soldiers Que são umas evoluções do Gaia, de certo modo E lá está, os dragões de nível 5 Normalmente era a característica Os Curse of Dragon e as variações do Curse of Dragon É isso aí E basicamente, esta skill só vai ser ativada no início do duel Se começarmos o duel com pelo menos 8 monstros Ou 8 cartas Que sejam monstros Gaia The First Knight Ou dragões nível 5 Só pode ser utilizado uma vez por duel Lá está ela ativa no início Ou seja, basicamente Vai dar-nos logo ali o campo E o campo nós já vamos ver o efeito Que é o principal para fazer aí o deck rodar Mas a skill já por ser interessante Tal e qual como era a skill para os Synchrones e para os Resonators Mas vamos ver aqui detalhes E tem aqui já Estas são as 4 cartas novas Estão aqui já em destaque Temos 2 URs novas Temos 2 SR novas E temos aí também alguns reprints Tem aqui um vídeo para recomendações Terá aqui alguns Alguns combos E tem aqui a maneira como jogar Ou como conseguir a skill Invocar 20 guerreiros Como eu tinha dito Mas vamos diretamente à shop Para verificar então Aqui Rise of Gaia Que reprints é que nós teremos aqui? Temos vários hieráticos E cartas SR Porque já tínhamos aqui uma fusão Que já veio aí Numa box qualquer Este Sky Galloping Gaia The Dragon Champion É uma variação do Gaia The Dragon Champion Temos aqui a variação Também a variação O reprint do Gateway of Chaos Que também já foi utilizado Em vários decks De Black Luster Soldier E tudo mais Era o único uso que realmente tinha E de resto não temos assim nada de especial Temos aqui uma variação do Celtic Guardian Mas vamos então Aqui às cartas novas Vamos começar aqui por baixo Aquela que será A carta principal aí Deste estrutural Que é o Gaia The Magical Knight of Dragons Outra variação do Gaia The Dragon Champion É um monstro Gaia The First Knight Mais um dragão Nível 5 Tal e qual Como era o original Esta carta O nome torna-se Gaia The Dragon Champion Enquanto está no campo Lá está E podemos ativar Cada um dos efeitos Do Gaia The Magical Knight of Dragons Uma vez por turno Durante a main phase Quick effect Atenção Podemos fazer target A uma ou carta no campo Esta carta perde 2600 de ataque E se assim for Destruímos Essa carta Consegue dar aí Um controle Interessante Basicamente Ele tem 2600 de ataque Vai a zero Mas destrói automaticamente Uma carta no campo É um efeito rápido Ou seja O oponente às vezes Precisa de invocar Ali um monstro Ou assim Para começar os seus combos Nós paramos logo ali Destruindo a carta E paramos logo ali Alguns combos Que possam ser Assim mais perigosos Do adversário Lá está O adversário Pode dar bait Em alguma coisa E lá está É só durante a main phase Sempre vai acontecer A mesma coisa Que com o Formula Synchron De darem bait De end main phase Nós queremos ativar o efeito Gastar o efeito E depois ele ainda Ficar na main phase E poder ativar outros combos Mas é uma coisa interessante Realmente interessante É um efeito bastante bom E ele depois ainda tem aqui Outro efeito Que é Quando destrói Um monstro do oponente Por batalha Podemos fazer com que Esta carta ganhe 2600 de ataque Este boost É permanente Atenção É permanente E depois combate Com o primeiro efeito Que é um efeito rápido Lá está Se o fizermos ganhar Mais 2600 de ataque Vai a 5200 Mas depois podemos Fazê-lo perder Esse boost Para destruir uma carta No campo Ou seja Acaba por ser Uma carta bastante versátil O pior Podiam pensar vocês É o monstro fusão Seria exatamente Fazer a fusão Mas por acaso Temos maneiras Muito muito fáceis De o invocar Nomeadamente Os dois monstros Que nós vamos Utilizá-lo Primeiro É aqui O Gaia Da Magical Knight Monstro Que é tratado Como um Gaia Da First Knight É nível 7 2300 2100 Tal e qual Como o Gaia Original E se nós Não controlarmos Monstros Ou o oponente Controlar um monstro Com 2300 Ou mais de ataque Podemos invocar Normalmente Sem tributar Ou seja 2300 Ali Chapa No campo E se esta carta For invocada Normal ou especialmente Podemos invocar Especialmente Um dragão Nível 5 Da nossa mão Ou do cemitério Em modo de defesa E só podemos Ativar este efeito Uma vez por turno Mas é aqui Que entra A variação Do Curse of Dragon Que é o Curse of Dragon Fire É um dragão Nível 5 Se esta carta For invocada Normal ou especialmente Podemos fazer target A uma magia De campo Em jogo Basicamente E destruímos Normalmente Nós não vamos Querer destruir A nossa Mas podemos Destruir Uma do adversário E quando Podemos Destruir Uma do adversário Há aí Algumas cartas Que podem ser Mais problemáticas Seja um campo Dar ou mais Talvez Um Necroval Ok Mas basicamente Uma vez por turno Podemos Então Fazer um Fusion Summon Fazer uma invocação Do Extra Deck De fusão Ok Uma invocação Por fusão Do Extra Deck Usando monstros Que nós controlamos Como materiais Incluindo esta carta Ou seja Este Mais aqui O Gaia da Magical Knight Vamos então Fazer aqui O Gaia da Magical Knight Of Dragons Fácil 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 Mente Depois Temos a carta Que Comba Especialmente Com a Skill Que é Galloping Gaia Lá está Está mesmo Na Skill A Skill Serve Essencialmente Para jogar Esta carta Diretamente Do Deck Para o campo E basicamente O oponente Não pode ativar Cartas Ou efeitos Durante A Battle Enquanto Um Gaia De Dragon Champion Está Na nossa Zona De monstros E lá Está Aquela fusão Conta Como Gaia De Dragon Champion Muito Muito God E depois Podemos Ativar Um dos Seguintes Podemos Ativar Um dos Seguintes Efeitos Podemos Revelar Um Gaia Da First Knight Na nossa Mão E adicionamos Um dragão Nível 5 Do Deck Para a mão Ou podemos Revelar Um dragão Nível 5 Da nossa Mão E adicionamos Um Gaia Da First Knight Do Deck Para a mão Ou seja Nós basicamente Vamos começar Vamos começar A Skill Vai jogar Logo aqui A Galloping Gaia Basicamente E depois Basta ter Um Gaia Da Magical Knight Ou um Curse Of Dragonfire E basicamente Vamos buscar O outro E vamos conseguir Logo ali Fazer combos Logo fazer A fusão E tudo mais Bastante 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 Interessante Aí De resto Temos aí Ainda mais Duas cartas Novas Temos aqui Ainda outra SR Muitas SRs Aqui o Lord Gaia Da First Knight Outra variação Do Gaia Nível 7 2300 2100 Exatamente igual Se o oponente Controlar um monstro E nós não Controlarmos monstros Podemos invocar Especialmente Esta carta Da mão Ok Uma vez por turno Se o monstro Com o ataque Mais alto Que esta carta For invocado Especialmente Para o Para o campo Do oponente Exceto Durante o damage Step Podemos fazer Com que esta carta Ganhe 700 de ataque Até ao fim do turno Ou seja Ele fica com 3000 De ataque Basicamente No turno Do oponente O que eu gosto Ele tem o efeito Do Cyber Dragon O oponente Controlar um monstro Nós não temos monstros Invoca especialmente É um nível 7 Ou seja Vai permitir aí Se calhar Fazer alguns Syncros Assim sendo um Easy Special Summon Talvez Não sei se será Utilizado Lá está Na build Tipo Optimizada aí Deste deck Mas ainda assim Um Special Summon Fácil 2300 de ataque É um bom ataque Pode ganhar Pode ir aos 3000 No turno Do oponente Ou seja Pode ser uma coisa Pode ser uma carta Interessante Mas Falta aqui A segunda UR Do 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 Estrutural E é uma carta Também bastante Interessante E que comba aí Com a fusão nova Este é o Soldier Gaia da First Knight Basicamente é tipo Meio Gaia Meio Black Luster Soldier Este é nível 8 Dark Guerreiro 2600 de ataque 2100 de defesa É os dois atributos De um Gaia da Dragon Champion E tem um efeito Rápido Podemos tributar Um dragão Fusão E invocamos especialmente Esta carta da mão Ou seja Se nós utilizamos O efeito Da nossa fusão Perde ali os 2600 de ataque Mas destruímos ali Uma carta Do oponente E não quisermos ficar Com um bicho Com zero de ataque Um monstro Com zero de ataque No campo Ou o oponente Amençar Destruir ali Podemos simplesmente Tributá-lo Jogamos esta carta Da mão 2600 de ataque Assim tipo Restaurado Basicamente Se ele for invocado Especialmente Ainda tem aqui O efeito Podemos fazer target A um monstro Em modo de ataque Seja do lado Do campo do oponente Seja do nosso E mudamos esse monstro Para modo de defesa Muito 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 bom Isto vai permitir Dar lá Uns OTK Assim Cheezy Lá está Com o Gaia A fusão Basicamente Atacamos 2600 E o oponente Não pode ativar efeitos Podemos tributá-lo Podemos jogar este Não ativar o efeito dele Mas atacamos com mais 2600 E damos ali OTK Podemos simplesmente Jogar este Tributar a fusão Jogar este Para mudar o monstro Do oponente Para modo de defesa E dar ali tipo Um controle Não sofrer um ataque Ou assim Bastante interessante E depois Ele ainda tem aqui Um efeito De podemos tributar Esta carta E adicionar Um guerreiro Nível 7 Ou mais alto Do deck Para a mão Exceto Soldier Gaia Da First Knight Exceto Um igual a ele E ele vai permitir Começar Esta é a carta Que vai permitir Começar o combo De novo Porque basicamente Com ele Vamos adicionar Outro Nível 7 Ou mais alto Por exemplo Aqui o Gaia Da Magical Knight Vamos revelar O Gaia Da Magical Knight Com o campo Vamos adicionar O dragão Nível 5 Ou seja Vamos conseguir Depois fazer Novamente Fusão Ou seja Isto parece Ter potencial Lá está Depois com suporte À volta do deck Virá aí Nova Nova Mainbox Com mais Suporte Para este deck Eu não tenho A certeza Mas ainda assim Parece-me Um estrutural Até bastante Interessante E com vários Com vários Com vários Potenciais Combos aí Por isso Deixem aí As vossas opiniões Nos comentários Quero ouvir Sou capaz De Assim que sair Este vídeo Talvez um pouco Depois Ou talvez Amanhã Estar aí Em live A testar O estrutural Sou capaz De comprar O estrutural E testá-lo Já Ou pegar Na conta De alguém Que já O tenha Para experimentar E é isso aí Já sabem Deixem também O gosto Inscrevam-se No canal Partilhem o vídeo Com os vossos amigos Com as comunidades Tudo Tudo mais Quero saber As vossas opiniões Relativamente Será que isto tem potencial Para ser top tier Só king of games Ou será tipo Mem Só Assim tipo Mais fun Mas é isso aí Pessoal Eu vejo-me no próximo vídeo Do Yu-Gi-Oh Dou a links aí No canal Até lá Fiquem bem E fui Tchau